Boa tarde, Piazala, tudo bem com vocês? Meu nome é Algo, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre uma outra mineradora. Essa mineradora é a S19K Pro. Eu falei sobre mineradores menores, agora eu vou falar pra alguém que quer uma parada grande, que quer uma parada profissional, que quer uma mineradora de Bitcoin de verdade, beleza? Então, S19K Pro, meu fornecedor tem, ela tá custando 14 mil aqui no Brasil e é uma das melhores mineradoras que a gente pode ter, as mineradoras de 120 Teras, no caso, né? Tem a S19J, S19K, mas é basicamente a mesma coisa. O importante é ser uma S19 de 120 Teras, beleza? Então, aqui no meu computador, ó, essa é a carinha dela, beleza? Então, é uma mineradora aqui, vai ter dois fãs, esse aqui do lado é a fonte, ó, vão dois cabos de energia nela e essa aqui é a carinha dela, beleza? Então, olha só, ela funciona com o chá 256, refrigerada, ar, pode ser minerado Bitcoin, Bitcoin Cash, esse BSV, eu não sei o que que é. 120 Teras, ela tem um consumo de 2.760 Watts, beleza? Então, vamos ver o que mais tem aqui de interessante, pra gente falar. 200, ela é de solução de 200 Watts a 240 Volts, né? Então, é uma mineradora 220, ela tem uma interface RJ45, ela pesa mais ou menos 14 quilos e meio, beleza? Então, é isso aqui. Então, vamos falar agora um pouco de dinheiro, quanto que uma mineradora dessa ia tá dando pra gente, né? Já que ela rende 120 Teras. Tô aqui na pool da via BTC, né? Uma mineradora de 120 Teras com o preço do Bitcoin que tá hoje, vai tá dando a 6 dólares e 77 por dia. É bem legal essa mineradora, né? 6 dólares e 77 por dia. Se a gente multiplicar isso aqui por 30, a gente vai chegar em 203 dólares e 10 por dia. Vamos colocar o valor do dólar pra real aqui. 210, 203,10. Vai dar 1.178, 1.178 reais, beleza? Já dá quase um salário mínimo aí, beleza? 1.178 reais é bem interessante o lucro dessa máquina aqui. Como eu falei pra vocês, o payback dessa máquina aqui não vai ser muito grande, porque, olha só, ela custa 14 mil. Esse valor aqui dá pra negociar no cartão, mas a princípio é esse valor à vista. O frete, provavelmente ele dê frete grátis se você comprar, dividido por 1.178,73. Você vai ter o payback dela em 11,87 a meses, beleza? Você vai demorar mais ou menos um ano aí pra você ter o payback dessa máquina. Lembrando que essa máquina é nova com um ano de garantia. Então, um ano você tem um payback, o resto é só lucro. Lembrando, preço do Bitcoin hoje, cotação do dólar hoje. O Bitcoin pode subir mais ainda, o dólar pode subir mais ainda, a dificuldade da rede pode subir, como o dólar pode baixar, o preço do Bitcoin pode baixar, eu tô cravando na pedra hoje, beleza? Vamos falar sobre consumo de uma máquina dessa. Então, a máquina dessa consome 2.760 watts. Então, se a gente pegar uma máquina que consome 2.760 watts e ficar ligado 24 horas por dia durante 30 dias, a gente vai ter tendo um consumo aqui de 1.987 watts, beleza? Então, se for pra pagar energia 1.987 watts vezes uns 80 centavos, você vai estar gastando um pau 589 de energia, um pau e 600 de energia. Então, o que você vai estar ganhando, você vai estar perdendo um pouco se você estiver pagando energia. Se você tiver um sistema de solar muito parrudo, se você tiver energia em área rural que você não pague, ou que você pague tarifa reduzida, se você tiver alguma fonte de geração de energia, eu tava conversando com um cara, que o cara tinha um esquema que ele montou no rio lá, um esquema elétrico pra gerar energia. Então, se você tiver uma energia de baixo custo ou sem custo nenhum, com certeza, vale muito a pena você estarem minerando Bitcoin, beleza? Lembrando que é uma máquina que faz um pouco de ruído, é uma máquina grande, é um investimento alto, são 14 mil reais, beleza? Mas é um investimento bem interessante aí pra quem quer começar a minerar Bitcoin de verdade. uma mineradora dessa, tem a S21 agora, mas o melhor que a gente tá encontrando no Brasil no momento é a S19, beleza? Então, se vocês olharem aqui, tem S21 XP, S21 híbrida, tem outros tipos de máquina, né? Mas o que a gente tá encontrando no Brasil no momento é a S19, tá bom? Então, é esse o lucro, é esse o custo, é isso que vocês vão gastar, beleza? Então, tá interessado em comprar uma máquina? Vou deixar meu ato aqui na descrição. Você que é curioso, que é entusiasta e cai no meu canal, seja bem-vindo. Se inscreve no meu canal aí que eu trago bastante vídeos sobre o assunto, beleza? Valeu, tchau, tchau.